Galera, vou ensinar pra vocês como que eu faço a calda fria que eu passo nos pão pra dar aquele brilho que vocês sempre perguntam. Já tem aí alguns vídeos, mas algumas pessoas tem dificuldade em estar encontrando o vídeo, tá? Então, pra quem gostar aí do vídeo, não esquece de deixar um like e compartilha o vídeo pra mais gente estar vendo como é que faz pro pão ficar brilhoso. Ó, esse pão aqui eu acabei de tirar do forno, ele tá quente, o pão tem que tá quente e acabar de tirar do forno. Aí você vai precisar de água e açúcar cristal e um pincel. Pra quem não tiver pincel, eu vou mostrar um pano aqui, mas é claro que eu não vou usar não, tá? Eu vou estar aqui em cima da mesa agora, pode usar um pano de prato. Aí você faz assim, ó, aqui eu coloquei só um pouquinho de açúcar que eu só vou passar nesse aqui. Você pega o açúcar e vai colocando a água até ele molhar, quer ver? Ó, eu vou deixar... Opa! Ó lá, subiu só um pouquinho acima do açúcar. Aí você mexe ele com o pincel ou com uma colher até esse açúcar diluir tudo. Se você pegar ele com o pincel aqui e passar assim, ó, vai ficar o açúcar em cima do pão. E tanto pra pão doce, pão misto, pão salgado, pode passar que a casquinha fica uma delícia. Que eu faço aqui e o pessoal tem gostado muito. Ó, e não tem segredo, é açúcar e água. Tudo frio. Não fica parecendo uma água doce, que eu não coloquei muita água. Coloquei mais açúcar do que água, ó. Ó, ainda tem um pouquinho de açúcar, mas tem bem pouquinho, então você já pega assim, já não fica tão... não vai aparecer. Então você pode passar com o pincel. Quem não tiver o pincel, vai pegar um pano de prato, eu não vou usar esse aqui. Molha ele lá dentro e esfrega em cima do pão e dá o mesmo resultado. Então eu vou usar o pincel. No pão quente. Gente, vocês viram como é que tava o pão? E vocês vão ver agora como é que o pão vai ficar brilhoso depois que você passa isso aqui. Já dá pra ver a diferença. Não, vou passar assim primeiro, só uma parte pra vocês verem um lado com brilho e outro lado sem. E não mofa, gente, não mofa o pão, não tem perigo. Aí você pode passar em volta do pão todinho. Por isso que eu gosto de desenformar, que daí você passa em volta do pão todo. Ó. Um lado com brilho e um lado sem. Eu vou terminar de passar aqui. E daí só você deixar ele esfriar bem, que ele tá quente. E daí você pode embalar seu pão, que tá pronto pra consumo ou pra venda. Fica bonito o aspecto do pão, muito bonito. E uma coisa que você sempre tem em casa, que é água e açúcar. E essa dica aqui foi da minha amiga Isabel, que tá lá no Japão. Quando eu comecei a fazer meus pão aqui na cidade, ela que me passou essa dica. Prontinho o pão passado a calda, ó. O tanto que eu usei. Usa bem pouquinho. Então a pessoa pode sempre fazer assim numa xícara mesmo. Não precisa fazer um monte, que daí você vai ter que jogar fora o que sobrar. Pra quem gostar aí, não esquece de deixar o like e compartilhar com mais gente. E espero que vocês tenham gostado dessa dica da calda de açúcar fria. E galera, até o próximo vídeo.